O que vem fácil, vai bem fácil. Esta aqui é a tatuagem, que pode vir a ser uma prova neste caso e que vai nos levar à captura da gangue da Luva Verde. Então faça uma nova para encobrir essa, já que é feia mesmo. Você é que é feia. Plano B. Um asilo? O que importa é que ninguém vai vir procurar você aqui. Você está velha, acabada e precisa de cuidados. Deficiente visor. Por que está escolhendo as deficiências? Nós três teremos deficiências. Mas nem morta. É aqui ou o xadrez, a escolha é sua. Isso é o fim do poço. O que traz as senhoras até o meu asilo? Falta de companhia, sabe? Necessidade de convívio. As senhoras são parentes? Somos, somos. Não. Bem-vindas ao segundo lar. A sala de ginástica está parecendo um estúdio de filme de terror. E o café? Aqui é o asilo. O outro não viu-me estranho no ninho. O que criminoso é esse? Ela já era uma senhora. Muito velha? Igual a minha mãe. Bom, talvez mais velha. Ai, mas que merda. E ela também roubava todo o nosso dinheiro. Sem contar que ela roubava nossas relíquias de família. Temos que tomar alguma providência. Parece que vamos ter mais trabalho aqui do que quando estávamos livres. Ah, que desisteça. Vamos ter que roubar um pouquinho. Aqui não há espaço para criminosos. A senhora vai se mudar? Ah, que desisteça.